Que as copiosas bênçãos do Senhor recaiam sobre sua vida e família neste dia. Cuidado com o que você vê. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, Jesus disse, Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Há pessoas que têm olhos maliciosos. Vêem tudo com maldade e suspeita, porque o coração delas é impuro. Então, vêem tudo com impureza. Há aqueles cujos olhos são cheios de cobiça. Desejam o que não lhes é lícito e usam toda a artimanha para colocar em ação seu intento perverso. Outros têm os olhos cheios de inveja. Entristecem-se por aquilo que os outros têm, em vez de se alegrarem com o que eles próprios possuem. Choram pelo sucesso dos outros e se alegram quando estes fracassam. Há pessoas cujos olhos são lascivos. Seus olhos estão cheios de adultério. Suas piscadas são laços de morte. O coração deseja o que vê. Quem não vigia seus olhos, endereça seus pés para a queda. Aquele que guarda seus olhos do mal e olha direito, poupa a sua alma de tormentos. Por isso, Jesus disse que os olhos são a janela do corpo. Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será cheio de luz. Porém, se os nossos olhos forem maus, estaremos mergulhados em densas trevas. O processo visual é o mais próximo do processo mental de cada um de nós. O processo visual informa para a nossa mente o que nos agrada e atrai. Ou o que nos desagrada e nos causa repúdio. É por isso que devemos ter cuidado para avaliar quais os conteúdos estamos acessando na internet, vendo na TV e o que nos atrai no dia a dia. Onde estão os nossos focos ou o nosso foco? Onde está o nosso prazer? O que nos atrai mais? Cuidado com o que você vê. Lembre-se daquela musiquinha antiga das crianças. Cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Vamos orar? Senhor, guarda os nossos olhos das coisas viz deste mundo. Senhor, que os nossos olhares sejam sem malícia, sem inveja, sem cobiça, sem desejos imorais. Guarda a nossa vida das trevas deste mundo. Senhor, derrama copiosas bênçãos sobre a vida e família dos nossos queridos ouvintes. Deus abençoa-os cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com alguém esta mensagem. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.